Fala galera, aqui quem fala é Camila Oliveira, eu sou octa-comgirl do UFC, sou também apresentadora de um programa deles e esse é meu OnlyFans. Eu adoro conversar, então a gente vai estar ali rindo muito, trocando muitas ideias e nos divertindo bastante. Eu não vejo a hora de poder compartilhar um pouco mais da minha vida real, quem é Camila Oliveira e eu espero vocês aqui no OnlyFans. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho